Bombeiros encontram, pode colocar as imagens por gentileza, produção, tem imagem, tem vídeo, tem tudo. Olha só gente, essa aí foi a família, gente, que acabou entrando em óbito. Prestem bem atenção, o corpo, os corpos dos três já foram localizados nessa tarde, tá? Um carro com cinco pessoas da mesma família foi arrastado na noite desse último domingo, dia 26, pela correnteza de um ribeirão que transbordou na PR151 na cidade de Ribeirão Claro. As imagens que você tá vendo é o momento em que o corpo de bombeiros encontrou o veículo, tá? O veículo foi localizado pelo corpo de bombeiros no final da manhã dessa segunda-feira. De acordo com as primeiras informações, a família seria de Ribeirão Claro e retornava da casa de parentes na cidade de Carlópolis. Por volta das 23 horas, algumas pessoas sinalizavam o local onde ocorreu o acidente, porém o motorista teria acelerado o carro que foi arrastado pela força das águas. De acordo com informações também, tinha vários carros passando e na hora que esse carro foi passar, uma tromba d'água teria recolhido ele ali, gente. Um dos passageiros conseguiu quebrar uma das janelas do carro e se salvou. Já os demais ocupantes do veículo não tiveram a mesma sorte. Os corpos aí do motorista, olha só, e do passageiro que estava no banco dianteiro do carro foram encontrados pouco depois por populares, distante cerca de 1km do local do acidente, tá? A mulher e a criança foram encontrados agora no finalzinho da tarde, tá? Os corpos foram recolhidos aí e encaminhados até o IML da cidade de Jacarezinho. E os detalhes, infelizmente, dessa tragédia, imagina, né, gente? A dor da família nessa situação, meu Deus do céu, a gente coloca os filhos da gente na situação, imagina como que a gente se sente mal, né? Filho, pai, mãe. E olha só, no momento aí que o Corpo de Bombeiros conseguiu encontrar o veículo, não tinha ninguém dentro do veículo que tinha, a gente até que falou que poderia ter alguém lá dentro do carro, mas não tinha não, viu, gente? Olha só pra você ver que tragédia que aconteceu nesse nosso final de semana aqui no nosso Norte Pioneiro, gente. Infelizmente, infelizmente, mais uma família com a vida ceifada, gente. Olha só pra você ver, nas... Força da natureza, né? Força da natureza, gente. E você recebendo os detalhes aqui na tela da NPTV.